Olá, hoje não há dicas. Não vamos falar de estratégias, nem de técnicas, nem de listas de equipamento para levar para as provas. E porquê? Porque o trail running é muito mais do que isso. São horas de superação pessoal, dia após dia, tudo só com um pensamento. Melhorar e ultrapassarmos a nós próprios. Estarei à altura do desafio? A primeira vez que respiramos o ar da montanha sabemos que estamos perante algo muito especial. Não há nada à nossa volta a não ser a natureza e os obstáculos que nos surpreendem todos os dias. Mas é na prova que percebemos que não estamos sozinhos. Aqui há sempre uma cara familiar e alguém pronto a ajudar-nos. Há sempre lugar para todos. É muito mais do que uma competição. É uma autêntica celebração. Bons trilhos! Tchau! 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 Tchau!